Vídeos personalizados do irmão Biologa! Parabéns pra você que tá ficando velho para uma caceta! Vídeos personalizados do irmão Biologa, subindo seus amigos e ganhando seu vídeo já! Felicidade, brilha no ar! Isso é um sorriso na minha cara! Finalmente, Xbox está botando um sorriso na minha cara porque a Game Pass está atropelando a Playstation! Depois da Game Pass dar 20 jogos da Bethesda, agora nesse mês até o 1º de abril ela vai dar mais uns 13 jogos Sem contar que 1º de abril teremos um lançamento! Eu repito! Lançamento! Não é um jogo velho, não é um jogo indie, é um lançamento novo e bom! Então deve ser uma semana de alegria para os caixistas, hein Rodrigo? Exato! Um dia feliz, às vezes é muito raro E ó, é uma semana de alegria para a gente também! Porque nós não estávamos conseguindo fazer live com o Xbox! Por quê? Porque nós não tínhamos a placa! Invermedia Live Gamer Ultra 4K, Rodrigo! Exatamente! Só com esse equipamento aqui ó, você pode usar as suas lives até 60 frames por segundo 4K E não é só para Xbox, não! É para Playstation, para Nintendo Switch, para qualquer videogame que você tiver aí É muito simples! Entra uma HDMI, sai a outra e já era! E você pode usar os seus softwares de transmissão facilmente e ó, e ainda ganha um software de edição completo 4K! Aplausos! 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 estará dando até chegar o grande e incrível do Super Mario Bros. no quadro do universo Primeiro é Undertale é uma verdadeira porcaria um jogo pixelado, muita gente diz que é muito engraçado, mas ainda é grátis, maravilhoso Só vamos adendo muitos desses jogos vou ter que ser sincero, você não jogou então você está supondo que sejam bons e ruins, correto? Empire of the Sin um joguinho de gangster, não joguei não me interessou mas está bem feitinho jogaria tranquilamente porque é de grátis, então eu vou jogar Nier Automata muito da hora terminei há pouco tempo no Playstation já tem para Game Pass do Xbox, agora vai ser para PC, então quem tem Game Pass no PC vai jogar Nier Automata é um jogo muito legal, está para sair um novo Nier, então aproveita e jogue, ô velho Star Wars Squadrons um jogo que saiu há pouco tempo quase um lançamento eu cheguei a comprar essa virosta e agora está de grátis na Game Pass um grande arrependimento uma grande alegria para quem tem Xbox pode pegar e jogar é um jogo que no VR era bem legal tem seu público aí eu acho eu sou fã de Star Wars é mas é um jogo que me cansou e eu desisti mas de graça está maravilhosamente bem sim, está muito bem feito Torte Light 3 um que já tem para Xbox agora para quem tem PC da Game Pass sei lá parece um estudo de diabo com LOL não entendi não joguei não faz meu estilo de jogo É pra esse público aí conhecer, a galera deve curtir. É de gratis. Maravilhoso. Ó que topo Atrever. É o quê? Ó que topo Atrever. Aqueles RPG tradicional pixelado. Com coisa de japa, tem até Parintena Switch, isso daí. Que tu não ataca o outro, vai... Não vou ser preconceituoso, tem gente que ama esse jogo. Eu não consigo jogar. Mas pra quem é fã, tá aí uma ótima opção e cruza na Game Pass. Yakuza 6. Eu tive uma péssima experiência com Yakuza. Tem todos na Game Pass, tá? Menos o novo, que é o Like a Dragon. A vez que você teve a péssima experiência. Yakuza Like a Dragon dizem que é o pior, que é o mais novo. Mudaram o sistema de luta, não foi? É de tudo o Like a Dragon. Pra mim, um dos piores jogos que eu joguei na vida. Eu não aguentei, joguei por algumas horas e desisti. Mas dizem que os outros, Yakuza, são muito bons. Vão experimentar na final. Alguém me peça em todos. Menos o novo, que com certeza daqui a pouco vai estar dando também. Mas vocês não estão perdendo nada. Nada, porque o Like a Dragon é um lixo. Então aproveite e jogue o 6. A não ser que você goste de uma novela japonesa. E tem o botão até pra lutar sozinho, né, Rodrigo? O Like a Dragon é o culo do hit. Chato pra cacete. Se você gosta, tá aí. Game Pass é a festa de Yakuza. Tem todos. Pillars of the Tent. 2, 3, 4, sei lá o que é. É o que já tem na Game Pass do videogame. Agora pra quem tem Game Pass não conhece, você pode jogar. O que é esse? Parece um diabo, meio RPG. Eu nunca joguei também. Mas se for tipo diabo, eu vou gostar. Se for muito RPG, injeção de saco, eu não vou gostar. É que não drag o dedo, sininho, assim. Ah, ele vem de tipo os caras. Lá tá falando que é tipo a experiência de jogar no jogo de tabuleiro. Supra Lange. Muito similar ao moranguinho do Playstation. Esse jogo é o moranguinho, 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 moranguinho. Joguinho pra criança. Já tem na Game Pass do videogame, agora tá na Game Pass do PC. Você tem Game Pass do PC, vai lá, bota o seu filho pra jogar, que ele vai calar a boca. Ou em vez de enfiar cerveja pra ele dormir, você bota esse jogo pra ele dormir. Gêneris Noir. Noir, Noir. Nunca soube falar essa palavra. Vamos falar. Noir. 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 Já entendi. Um jogo pixelado bem estranho, bem maluco. Não, esse não é pixelado, esse é style. É meio doido. Bem estiloso pra caramba. É cheio de, como se diz assim, uma aventura, né, estilosa. Deve perceber, tem um, é bem louco esse daí. Acho que vale a experiência de saber como é que é. Um muito estranho me interessou. Yes. Narita Boy. Sinceramente, de todos foi o que mais me interessou. Esse aí é um pixelado do jeito que eu gosto. Não pixelado merda, igual Yes, Your Grace. Tá uma merda. Aqui não pixelado merda porque não tem graça nenhuma e não acontece nada. Tem uma cara retrô, assim, uma parece com visual muito louco. Meio cyberpunk com retrô, muito estiloso pra caramba, velho. Conheci, eu vi o trailer e fiquei pilhado pra jogar, achei muito da hora, mas fiquei mais, 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 me emocionou. Atrausos. Xbox e PC é esse? É todo mundo. Vou jogar, meu. Esse eu vou jogar. Você não vai jogar, meu. Vou jogar, meu. Você não vai jogar, meu. Tá bom, esse aí eu vou jogar. Qual foi o último jogo pixelado, você jogou? O último jogo pixelado? Meu. Mega Man. O pulso ainda pulsa. Também teve tinatana. Quê? Também teve tinamina e tinatana que eu joguei. Pixelado. Aham, originais. Eu só joguei os originais. Tinha, 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 tinha. E por fim, em 1º de abril, todos sabem que eu estou com raiva, com ódio, porque eu não vejo novidades no Xbox, acho o Game Pass incrível, mas agora sim, vai dar outro idade da Square Enix no dia 1 de lançamento na Game Pass. Um dia feliz, às vezes é muito raro. Um jogo que está R$280,00 no Playstation. Repita. Olha, está aí. Lançamento. Não é um jogo velho, não é um jogo wind. É um lançamento de R$280,00 na Playstation, incluso no Game Pass. Eu achei isso do cacete. É isso que eu falo. Quando for acontecer, eu vou ficar muito feliz. E agora eu estou pagando um pau com a Xbox. Ele está atropelando absurdamente a Playstation. Só no mês de março já tem uns 30 jogos, incluindo o World Riders, que é um lançamento. Esse mês não teve jogo para ninguém. Coisa nova que presta. Os caras estão... O que você quer? Eu vou ter que... Eu vou ter que... Eu vou ter que ser o oficina do diabo. O que? Já falaram lá no Twitter. É só jogo velho. Você é surto? Não, eu sei. Você viu que eu sou amista que tem um pau? Não, eu estou falando o que o pessoal fala. Eu estou falando dos dois lados. Se a Playstation pus desse um, a quantidade de jogos velho que eles estão dando, acabava... Eu vou ter uma reina. A Xbox está atropelando. A Game Pass está atropelando. E vou dizer uma notícia que talvez deixe alguns preocupados. Na verdade eu vou profetizar. Eu li muitas matérias que existe o plano da Microsoft. E transformar a Game Pass em algo geral. Vai ter Game Pass no Nintendo e vai ter Game Pass no Playstation. Calma. Tem que falar com calma. Mas se não os caixinhos vão se suicidar e tanto comer hambúrguer. Se suicidar não, eles vão te matar. Porque é impossível isso acontecer. O Frio jamais farei isso com eles. É um plano totalmente plausível. Se ela quer transformar Game Pass no melhor sistema de assinatura do mundo, Por que não vender no Playstation e vender na Nintendo? O miserável é um gênio. Acho que isso é possível. Não pode ser que não seja mês que vem ou daqui a três anos. Acho completamente possível. A Game Pass ainda vai estar em tudo quanto é canto. Que para mim é um plano super mega inteligente de dominar o mundo. E ganhar muito mais dinheiro. Afinal, é só assinatura. Os fatos não mudam do que eu sempre digo. Que é o melhor videogame. Com os melhores jogos exclusivos, Playstation. E lá vamos nós. Isso é um fato. Vai ter que pagar por isso. Na geração passada, os melhores jogos exclusivos foram da Playstation. E agora, a geração nova, a única que tem exclusivos decentes, ainda é a Playstation. Que é o melhor sistema de assinatura que existe na Terra. É o Game Pass. E agora vale até ter Game Pass no Xbox NX. Porque antes você tinha só no PC e resolvia. Agora tem o Outrider. Vai estar rodando aos 60 segundos. Bonito. Lançamento. Olha lá o outro sininho ali entre o Outriders. The Mid. Então eu digo. Depois tem só a Retrobox. Estou muito feliz. Cala a boca. Para de ser sonista. Assume que você está tomando uma lavada. A Xbox está arregaçando. É que eu gosto de novidades, né? O Outrider é o quê? Depois tem só a Retrobox. Apresentando o quê? A Playstation precisa suar um pouco para fazer a Game Plus ser apavorante. Está aí o que falta para a Xbox escorraçar. Lançar os melhores exclusivos. Só falta isso. Ela precisa me provar isso. Está para sair o Halo. Está para sair um monte de coisa. Vocês vão montar essa lista aqui. Vai sair isso. Vai sair realmente. Vai sair também um monte no Playstation. Melhor videogame com melhores jogos exclusivos. Playstation. Playstation. Melhor sistema de assinatura que existe. Xbox. Pau para Xbox está dando uma surra no Playstation. Eu sou rica. Playstation. Aprenda a editar seus vídeos e até o mar estava completo em um dia. Um curso de edição de vídeo com os irmãos para logo. �leерь neste dia. Minha vai. Minha. Minha vai. 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 Tchau.